Olá, meus alunos e alunas, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Estamos na nossa décima sexta aula e iremos fazer hoje o conteúdo sobre força peso parte 2. A aula anterior eu passei um vídeo bem legal para vocês de um professor de grande renome, para abrir essa abertura, já vocês têm o conceito, e hoje a gente vai ver direitinho o que é que está escrito no livro de vocês, vamos ver o passo a passo sobre a força peso, ok? Mas antes disso vamos para a nossa agenda, essa será a agenda de vocês, força peso parte 2, e vocês irão fazer atividade no caderno. Os exercícios estão no vídeo, tá gente? Nesse vídeo que eu estou gravando, que são esses aqui, são essas quatro questões, vocês irão fazer essas quatro questões no caderno, tranquilo? E a próxima aula a gente vai estudar o conceito da física, que é ampliando força, onde através de outros instrumentos a gente já consegue aumentar, ampliar nossas forças, as forças da natureza, através de alguns instrumentos, que se encontra na página 218, certo? Vamos lá para o livro de vocês. Então, para iniciar esse assunto, a gente vai considerar um exemplo da órbita da Lua ao redor da Terra, né? O que impede a Lua de sair da órbita e vagar pelo universo? Lógico, é a gravidade, né? Essa gravidade, pessoal, ela é considerada uma força, né? Então, por meio dos estudos sobre o movimento, por meio de seus estudos, né? Sobre o movimento, Isaac Newton, ele conseguiu responder a essa pergunta. Então, ele sugeriu o quê? Que a mesma força que atrai os corpos em direção à superfície da Terra, é a mesma força que impede de a gente flutuar pelo universo, pelo espaço, né? Que também atua nos corpos celestes do universo. Então, Newton propôs o conceito da atração universal, que é responsável por manter os corpos celestes em movimento orbital e os corpos próximos à superfície terrestre, presos ao planeta. Então, com isso, gente, o cientista formulou a lei da gravidade universal, que a gente vai enunciar da seguinte forma. Todos os corpos presentes no universo atraem-se mutualmente em razão da gravidade. Então, a força com a qual os corpos se atraem é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, para entender esses conceitos, observe a atividade feita por um professor em sala de aula, que ele vai utilizar uma balança de mola e dois pacotes de areia com massa diferente. Então, na etapa 1, o professor fixou a balança e orientou os seus alunos a pendurarem um dos pacotes de areia nela. Em seguida, eles anotaram a massa obtida. Então, veja, a massa obtida foi 300 quilos. Na etapa 2, os alunos retiraram o primeiro pacote de areia e colocaram o segundo, anotando novamente a massa indicada na balança. Então, veja que o segundo, quando colocou mais areia, foi 900 quilos. Então, de acordo com as imagens, qual dos pacotes de areia apresenta a maior massa? O pacote da areia da etapa 2, né? Apresenta a maior massa. Então, na atividade feita pelo professor, a distensão na mola da balança, ela corre por causa de quê? Da força de atração entre a Terra e os corpos expostos na balança. Então, essa força de atração gravitacional é chamada de força peso. Em razão dela, os objetos são acelerados em direção ao centro do nosso planeta. Então, ao lado, observamos uma laranja que se deprende da laranjeira e cai em direção à superfície da Terra. Nesse exemplo, durante sua queda, a laranja era adquirida em uma aceleração chamada aceleração gravitacional. Então, a intensidade da força com que o corpo atrai o outro, ou seja, sua força peso, pode ser obtida na seguinte equação. Peso igual a massa vezes o valor gravitacional, na qual, gente, peso é a intensidade da força, o peso do corpo. M é a massa do corpo e G é o valor da aceleração da gravidade. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade de medida de força é o newton. De aceleração da gravidade é o metro por segundo ao quadrado. E de massa é o quilograma. Agora, vamos calcular a força dos pesos utilizados na atividade anterior. Para isso, a gente considera que a aceleração da gravidade no local é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tem alguns que arredondam para 10, mas o valor a gente vai colocar aqui de 9,8. Depois desse 8, gente, tem uma sequência de números, infinitos números. Então, aí é só um valor aproximado da aceleração gravitacional. Bom, então, a intensidade da força de atração existente na Terra, e o pacote da areia da etapa 1 com massa de 300 quilos ou 0,3 grama, que aí você transformou, certo? A resolução, você vai pegar o valor da massa em quilograma e multiplicar pela aceleração gravitacional. Então, o primeiro, o peso vai ser 2,94 newton, o peso força, e o segundo, o peso força, vai ser de 8,82 newton. Ok, gente? Tranquilo? Então, você sabe qual é a sua massa corpórea? Então, considere esse valor e calcule a sua força peso aplicada sobre a superfície da Terra. Então, vocês deverão multiplicar as suas massas em quilograma por 9,8, que é a aceleração da gravidade para obter a força peso. Assim, gente, você vai encontrar o seu peso, né? Então, quando eu perguntar para vocês qual é o seu peso, você não vai me dizer quantos quilogramas você tem, a quantidade de massa que você tem. Você vai ter que fazer esse cálculo como? Vai pegar a quantidade de massa que você tem e multiplicar pela aceleração gravitacional. Ok? Tranquilo? Ó, o movimento dos corpos em queda livre. Você já observou a queda de algum objeto? Se observarmos os movimentos de queda do nosso cotidiano, verificando que os corpos caem em uma direção ao sol, né? A queda livre dos corpos é caracterizada por seu movimento de trilhão uniformemente variado, pois sua trajetória, ela percorre uma linha reta e tem a aceleração constante durante a trajetória, a aceleração da gravidade. Então, no momento da queda livre, considera-se apenas a ação da gravidade, ou seja, despreza-se a influência de alguns fatores, como a resistência do ar, o vento e outros. Ok, gente? Gente, essa daqui, pessoal, eu vou explicar melhor na próxima aula. Hoje eu só queria falar mesmo um pouco sobre massa-peso. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver essa daqui, vamos ver. A queda de um corpo, né? Ela pode ser influenciada por forças que atuam no sentido contrário do movimento, como a força da resistência do ar, por exemplo, né? Então, quando você está caindo, o ar, ele entra em atrito com o seu corpo. E com isso, ele pode sim diminuir essa velocidade, que é o caso quando a pessoa cai de paraquedas, por exemplo, né? Com isso, quanto maior for a superfície em contato do corpo com o ar, maior será a força de resistência que ele oferece. Consequentemente, a velocidade de queda do corpo será menor, aumentando o tempo de queda. Então, por exemplo, quando você abre um paraquedas, um paraquedas, ele tem uma maior superfície em contato com o ar. E isso, ele vai aliviar a queda do seu corpo, né? Então, por possuir superfície de contato com o ar maior do que a borracha, nesse exemplo aqui, o que acontece? A borracha com o mini paraquedas, ele demora mais tempo para chegar ao chão, com o derrante com objetos soltos na mesma altura e ao mesmo tempo, né? Então, ele está dizendo que quando você abre o paraquedas, pelo fato de ele ter maior contato, né? E ter uma força, ter a maior superfície em contato do corpo com o ar, maior será a força de resistência que ele oferece. Ok, gente? E aqui a diferença de massa e peso, né? É comum em algumas situações cotidianas, as pessoas confundirem as duas grandezas, massa e peso, utilizando as expressões como quanto você pesa, né? Ou, perdi meu peso com determinada dieta, né? Em dois casos, a palavra peso está sendo utilizada no lugar da massa. No entanto, massa e peso não têm o mesmo significado, gente, ó. A força-peso, ela depende da aceleração gravitacional e ela pode variar de acordo com o local onde você se encontra, onde o corpo, ele se encontra. A aceleração da gravidade na superfície da Terra é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Enquanto na superfície da Lua, a aceleração da gravidade vale aproximadamente, né? 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, perceba que o local onde você está, seja na Terra, seja na Lua, esse valor de peso, ele pode sim ser alterado, né? Então, essa diferença, ela influencia na intensidade da atração gravitacional exercida sobre os corpos na superfície dos arcos. Por exemplo, os astronautas que caminham na superfície da Lua, eles pareciam flutuar, né? Isso acontece por quê? Porque a força de atração que é exercida entre os satélites, nos corpos, em que a superfície é menor do que na Terra. Certo, gente? Por exemplo, considere, por exemplo, que um astronauta tem uma massa de 75 quilogramas. Qual seria o seu peso na Lua? Bom, você pega o 75 e multiplica por 1,6. O peso na Lua seria de 120 newton. Ok, gente? Então, por meio desses cálculos, é possível a gente verificar que nosso peso na Lua é aproximadamente seis vezes menor do que o nosso peso na Terra. Então, como vimos anteriormente, a massa dos corpos, ele determina maior ou menor resistência à mudança de estado, em que eles estão em repouso ou movimento. Essa grandeza é propriedade da matéria que não se altera, independentemente de onde o corpo se encontra. A massa de qualquer pessoa é a mesma tanto na Terra quanto na Lua, mas o peso, ele é diferente, né? A razão da atração gravitacional na superfície de cada corpo celeste. Tranquilo, gente? Bom, vamos ver aqui a correção da aula anterior, né? Vamos ver aqui. Eu passei uns exercícios para vocês. Deixa eu ver quantos minutos faltam. São doze minutos, dá tempo para a gente fazer a correção. Bom, vamos lá aqui. Primeira questão. Em qual máquina simples os elementos mostrados na fotografia representam? A alavanca. Isso aqui é a alavanca. Onde é que tem a alavanca? Aqui também tem uma alavanca, né? Aqui é um plano inclinado e aqui, roldanas. Assinar as afirmativas a seguir V para verdadeiro, F para falsa e reescreva a sentença incorreta no caderno, né? Então, pode ser no livro também. Em uma alavanca, quanto maior o braço de potência em relação ao braço de dentro, menor a intensidade da força potente necessária. É verdadeiro. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá, gente? As máquinas simples não ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. As máquinas simples ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. Elas ampliam sim, gente, tá? Está dizendo que não amplia. Na verdade, elas ampliam sim. É mais fácil levantar verticalmente um corpo do que empurrá-lo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma altura. É mais fácil empurrar um corpo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma altura do que levantá-lo verticalmente, tá, gente? Então, essa seria a resposta correta. Com uma roldana móvel, a intensidade da força potente vale a metade da intensidade da força existente. Verdadeiro. Isso aqui, gente, eu vou reforçar com vocês na próxima aula, certo? Porque é assunto da próxima aula. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para a gente corrigir isso aqui só na próxima aula, né? Vamos deixar só para corrigir na próxima aula, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês o exercício, gente, tá? O exercício. Você dá pausa no vídeo, ok? E copia esse exercício no caderno, que é justamente a reforçando a aula de hoje. Na próxima aula, a gente reforça aquele exercício lá que eu passei para vocês, tá bom? Porque hoje o vídeo é bem curtinho. Era só mesmo a complementação do vídeo anterior, ok? Então, se protejam, tome as medidas de prevenção e até a próxima aula. Bons estudos! Tchau, tchau!